Alô, Zezé do Bem E ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim E disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Guerra Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu Guerra 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 Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que eu possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Se a mulher é pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Quem vai fazer? Quem vai fazer? Guerra Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu Guerra Sua guerra, Zezinho Se não é eu quem vai fazer você feliz